A periculosidade de 10 mil reais quando o governo diz que não há condição alguma de dar esta gratificação aos policiais de Sergipe. Boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite a todos os ouvintes do Jornal da Rio. Estou muito feliz mais uma vez de participar do seu programa. Você sempre foi um incentivador da segurança pública do Estado de Sergipe, em especial na defesa dos direitos dos trabalhadores da segurança pública. Jair, você falou dois pontos importantes aqui. Primeiro, não há no governo do Estado, no governador, nenhum tipo de demência. Há uma inteligência superior à média do governador Belvaldo Chagas, é por isso que ele é governador do Estado. É uma pessoa que passou no parlamento estadual por muito tempo, fez a sua história e montou sua biografia, inclusive de grupos de oposição. era uma pessoa do debate democrático, era uma pessoa que dialogava com as instituições que representavam trabalhadores, e na Assembleia Legislativa era uma das pessoas que defendiam esses interesses com muita força. Então é o que a gente faz hoje. A gente está defendendo a segurança pública através dos direitos dos trabalhadores policiais. E eu fico muito consternado e solidário aos colegas, inclusive delegados de polícia e coronéis, meia dúzia, que já passaram aí 25 anos de carreira para alcançar este salário que o governador falou. Nós temos 23 coronéis, 23, calados, mas indignados. E temos um pouco mais de 60 delegados nesta condição de estar na classe especial. Classe especial. Um pouco menos calados do que os coronéis. Há em torno de? 60 mais 20, não tem menos de 100 servidores, trabalhadores da segurança pública, que já passaram, já estão no seu final de carreira, e nesse momento desrespeitados pelo governador Belvaldo Chagas. Eu respeito muito essas autoridades que já estão no final de carreira. Amanhã somos nós. Mas a massa da polícia, Jair, e tem muito ouvinte policial hoje, soldado de polícia, cabo, sargento, do bombeiro militar, agente substituto da polícia civil. Liga aí, colega. Para aqui, para Rio, para falar com o Jair. 998-70-0102. Diga quanto é o seu salário. E aí você vai perceber que a massa da polícia não recebe e não receberá nem perto de 10 mil reais. Agora, essa estratégia do governo do estado de tentar dividir as categorias da segurança pública não vai prosperar. Não vai prosperar. E o governador sabe que ele está tratando com pessoas de bem. A tentativa do governo de colocar a população contra a... Colocar... Mas é sempre isso. É a população, escuta, aí já manda mensagem para ele. Rapaz, você quer 10 mil de gratificação? Primeiro que não é gratificação. Qual o valor da vida do policial? Será que vida importa? Eu fico, às vezes, me pensando, parando para me perguntar. Sabe, Jair? O governador tem muitas prioridades. Mas eu imaginava que o governador Belivaldo Chagas... Inclusive, eu preciso dizer aqui, viu? Eu imaginava e acreditava. Pedi a minha categoria. Inclusive para confiar no governador. Para votar nele. Tem verdades na vida que você negar, não pode. De forma alguma. Isso é uma verdade. Mas eu pensava, naquele momento, que o governador Belivaldo Chagas gostava de gente. Veja. Se você for analisar o último quadrimestre... Vou ser bem claro aqui para o seu ouvinte. Você vai ver que o governo do estado apurou de receita, a mais do que o ano passado, um bilhão de reais. Aí se você ver o gasto, se você for analisar os gastos com a saúde, né? A prioridade é a saúde, então os estados... Em meio da pandemia, né? Em meio da pandemia, ele gastou 2,74% a mais do que o mínimo constitucional, que é 12%. Ele gastou 2,74%. Esse é o tamanho da prioridade para a saúde. É a educação, que a Constituição diz, olha, ele tem que gastar no mínimo 25%, ele está gastando menos. Aí eu fico perguntando, e não tenho dinheiro para a segurança pública. Eu pronto ainda esse dinheiro. Aí a prioridade é botar parque na orla. É fazer calçamento. E eu imaginava que a prioridade do governador era a gente. Aí veja, o aposentado, colega, reformado, igual a Moraes. Que tinha lá o seu salário para cuidar de sua família nos seus últimos momentos de vida. O que aconteceu? O governo do estado botou 14% na conta do reformado da polícia militar, do aposentado da polícia civil. E mais, esse colega que não vai ganhar nem 10 mil, porque ele ganha 5. Aí está em casa, ganhando 5. 30% desses 5 é imposto de renda. Aí eu fui olhar, gente, na Constituição Federal. Vocês sabem para onde fica esse imposto de renda, que é retirado do policial? Não. Não vai para o governo federal, não. Fica no estado. Fica no estado. Só que ele pede 30 mais 14. 14% é contribuição. Aí fica fácil o governo dizer que está tratando das contas públicas com austeridade. Construir praça, fazer rodovia, botar parque na orla e ir maltratando esse velhinho. Que no final da sua vida precisava de um governador que gostasse de gente. Então, gente, eu fico muito indignado. Essa fala é de indignação. Porque os colegas delegais de polícia, no momento que sentamos a mesa, e os coronéis da polícia militar que estão no final da carreira, eles confiavam e confiam no movimento Polícia Unida. Essa tentativa de desunir esse movimento já é frustrada no seu nascedor. A gente não vai entrar nessas enganações do governo do estado. Nós definimos de acordo, uma pauta, de acordo com a Constituição Federal. Previsão constitucional, na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Qualquer legislação, inclusive a trabalhista, prevê um percentual. Um percentual. Se o governo está achando que o percentual que vai ser dado ao delegado de polícia, que está no final da sua carreira já indo para casa, ou o coronel que está lá com as suas três estrelas, está demais, e qual é a contrapartida do governo? Não vai dar 40, D30, vai dar parcelado? Esse movimento democrático, flexível... Agora, vocês tiveram algumas reuniões, não com o governador... Aliás, aconteceu com o governador na casa da senadora, né? Foi, na casa da senadora. Senadora Maria do Carro. Duas horas de trabalho. Duas horas de trabalho. Nessas reuniões com secretários, auxiliares, ele disse que a categoria tem sido recebida, sim, pelo governo, os auxiliares. Já foi posto à mesa quais os percentuais, valores reais, com esta proposta de pagamento de preclusidade de vocês? Inclusive, Gênero, essa reunião foi interessante, porque pela manhã, o governo, ontem, pela manhã, o governador Belivaldo Chagas, de forma muito dura, pretendeu chamar alguma liderança do movimento de mentiroso. Foi claro. Foi muito claro. Na entrevista com o Narciso Machado. Narciso Machado. Para a gente, não coube essa acusação. embora tenha sido da mesma nível de ofensa, como foi com o nosso querido radialista, repórter Alex Azevedo, que foi maltratado pelo governador Belivaldo Chagas. Aquela fala de mentiroso não coube a gente. Por que, Gênero? Primeiro que o governador não prometeu nada. A única coisa que ficou muito clara na reunião com a senadora foi que as questões jurídicas do projeto estão superadas. Até o dia 31 de julho, o movimento vai sentar com o secretário Jorge Trindade para tratar das questões econômicas e financeiras do projeto. E até dezembro, eu decido sobre as questões políticas. Esses três pontos. Ele não disse que esses três pontos não eram verdade. Ele afirmou que eram verdade. Então, eu preciso dizer, o governador realmente, governador, quem falou isso é mentiroso, mas não foi o movimento. Pode ter sido outra pessoa. Porque o senhor disse que vai decidir. Ele jogou em cima do colo da Polícia Unida. Da Polícia Unida, mas, veja, essas adjetivações, eu acho que nem cabe nesse momento. Eu acho que o governador do estado, pela liturgia do seu cargo, precisava até respeitar um pouco mais os policiais. Nós podemos, inclusive, se ele não quiser mais conversar com o Adriano Madeira, com o delegado Adeldo Pelagio, com o coronel Adriano Reis, para a gente é tão pequeno, que ele chamou a gente de categoria miúda no passado, ele chama os seus técnicos, inclusive, vamos para a Assembleia Legislativa, discutir. Por que o deputado Gilmar Cavalho disse, o governador me diz, pessoalmente, que não vai atender o adicional de periculosidade. Ponto. Isso é claro, né? Eu tenho mais palavras. Na Rio FM, ele diz, vamos discutir o adicional de periculosidade com o Geógio de Trindade. Então, o Geógio de Trindade é governo, não precisa discutir só comigo. Está discutindo. Aí eu fico sem entender. Quem é que está com a verdade? A primeira pergunta que eu fiz ao secretário de Geógio de Trindade foi assim, Geógio, secretário, muito cordial, uma pessoa de bem, uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, um excelente quadro no governo do estado. Mas eu fiquei, eu tive que fazer uma pergunta. Olha, o governador disse que as questões, os óbvios jurídicos estão superados. A gente vai tratar aqui das questões econômicas e financeiras. É isso mesmo. Por que a gente tratar de um assunto que já nasce morto? Seria um desrespeito até a você, a gente. Não, o governador mandou, determinou que a gente tratasse aqui das questões econômicas e financeiras. Aí, no outro dia, o deputado Gilmar Cavalho disse, o governador disse, não, é preciso que o governador, ele, não, não precisa de interlocutor. Ele mesmo diga assim, ó, eu não vou fazer. Ele tem que ter esse custo político. Porque aí a gente não ocupa o secretário de Geógio de Trindade. A gente leva para a categoria, só o governador diz que você não merece o direito constitucional. Porque não adianta ele dizer que a periculosidade, dar a periculosidade é não dar a oportunidade de nomear novos policiais. Governador, quando o senhor diz isso, a sociedade está ouvindo o senhor, fica parecendo que o senhor ou aumenta a possibilidade de ter policiais na segurança pública à custa da falta de direitos. A gente fica sem entender. Então é o seguinte, para eu ter mais segurança, eu tenho que descumprir direitos. porque se eu garantir os direitos constitucionais dos trabalhadores da segurança pública, eu não tenho segurança. E aí, os colegas estão morrendo. Estão morrendo. O colega Abílio morreu. E outros colegas estão morrendo pelo trabalho excessivo na segurança pública. Estão vendendo sua hora de lazer em troca da IFV. A IFV, governador, é as horas extras que o senhor está pagando na metade. Está pagando errado, de forma constitucional. E mesmo assim, os colegas estão ficando escravizados vendendo sua hora de lazer em razão da IFV. O governo que já atrasou 56,97 de reposição inflacionária. E ele fez questão de frisar que já existe isso. A polícia recebe 25 mil reais e, inclusive, com horas extras aí, chega a 5 mil reais a massa. Pois é. E agora é mais de 10 mil reais. Aí eu pergunto. Então, vamos lá, governador. Eu acredito que o governador é probo. Eu não acredito que o governador cometa nenhuma improbidade administrativa. Eu acho que se tem IFV é porque está na lei. se alguém está recebendo é porque ele está trabalhando. E se está recebendo 5 mil reais é porque é um delegado, um coronel que está no final de sua carreira. Mas eu acho que está trabalhando. Porque se não tiver, é bom governador, diga os nomes. Olha, tem coronel, tem delegado que está trabalhando ou não está trabalhando, está recebendo. Seria isso. Porque se o cara está recebendo é porque ele está vendendo o seu momento de lazer. E quem mais trabalha, mais se arrisca. Gente, você já tem uma... você não tem como entrar em uma escala extraordinária se você não fez a sua ordinária. Então tem colegas morando em delegacias para poder compensar. E aí, eu convido você, a visitar as delegacias platonistas. Tem colega morando em delegacias platonistas. Posso falar de cátedra? Porque meu irmão estava em plena atividade policial, faleceu devido à Covid-19 e muitas vezes eu convidava para que a gente pudesse curtir o final de semana e disse, não, tem o que tirar um plantão extra para poder complementar sua renda. Sabe por quê? Porque ele perdeu o poder de compra dele em quase 60%. O governador está fazendo caixa para fazer obra em cima do sacrifício do servidor. Inclusive, hoje eu estive com o presidente do Cid Físico, vou estar com o presidente do Cid Médio, a gente vai começar os servidores públicos, todos, juntos, para cobrar também ao governo do Estado pagamento da reposição inflacionária. Nós temos nossas pautas individual, a segurança pública quer que a Constituição Federal seja respeitada. O adicional de periculosidade não nasceu do nada, não. Tem uma previsão constitucional, nós conversamos com o secretário Felizola da Casa Civil, secretário de governo, o secretário João Helói, com o procurador do Estado, secretário Jorge Trinado, todos em um mesmo som ecoou que este é um direito constitucional, é um direito justo, é um direito simples. Atende o que o governador determinou, gente. O governador disse se unam, tragam uma pauta e assim a gente fez. Independente da simbologia do cargo. Se é coronel, se é delegado, se é agente, se é soldado, todos. Ativo ou inativo? A partir daquele instante o governador colocou vamos empurrar com a barriga. Reúna as categorias, tragam a pauta unida para que a gente pudesse discutir e deu no que deu. Está dando nessa situação. Pois é, aí uma hora é a polícia não pode, o Estado de Sergipe não pode ser laboratório. Aí depois vocês não estão unidos, não tem uma pauta comum. Depois é a vacina. Depois o Estado está fora do limite prudencial. Aí agora é o salário de 25 mil reais. Os seus colegas delegais de polícia estão no final de carreira. Então todo dia uma desculpa. A segurança pública do Estado de Sergipe está entrando em crise. Os colegas estão revoltados. Ele está tirando dos colegas a autoestima e gastando muito com a IFV para garantir os centros de excelência da Polícia Civil do Estado de Sergipe. E pasmo, até na Polícia Militar o governo do Estado está administrando com o suor e o sangue dos policiais. Todos nós estamos conscientes disso, conscientes da necessidade da luta, da valorização, do respeito. E eu peço ao governador, governador, trate os policiais do Estado de Sergipe como eles estão tratando o senhor. Com decência, com democracia, com flexibilidade, com flexibilidade, querendo dialogar, querendo construir solução, até porque eu não sou sindicalista e nem estou ladeado com sindicalistas como meu amigo Adão Pelágio, como a delegada Flávia Félix, como o coronel Adriano Reis, meu amigo Will Guerreiro, como Alex Lima, como a subtenente Elisângela, os colegas praças da Polícia e Bombeiros Militares. Nós estamos tratando aqui com o Negulau, que representa os reformados da Polícia Militar, com pessoas intransigentes, com pessoas irresponsáveis. Nós queremos tratar, inclusive das finanças públicas do Estado de Sergipe, com responsabilidade, agora construindo soluções, e não na base de mentiras. Agora são exatamente 18 horas 45 minutos, vou ouvir agora doutor Adão Pelágio sobre a declaração ainda do governador. O oferecimento das farmácias Edson, promoção das farmácias Edson, fraldas descartáveis, você encontra no melhor preço das farmácias Edson, da Zona Norte e a Zona Sul de Aracaju, sempre um aperto de você. NC Vigilância, cuidando da sua segurança, cuidando do seu patrimônio. A NC Vigilância tem profissionais treinados, capacitados para dar segurança armada e desarmada, monitoramento eletrônicos, equipamentos, são instalados em sua empresa, equipamentos instalados em sua empresa e acompanhamento direto dos profissionais da NC Vigilância, rua Campo do Brito em frente a Dezo, NC Vigilância em Itabaiana, Sergipe, NC Vigilância em Márcio Alagoas e Olinda, Pernambuco, Unimed, em Sergipe, cuidado com você, esse é o plano. Temos aqui também Teixeira Caminhões, primeiro lugar em compras, vendas e financiamento, matriz em Aracaju, Avenida Chanceléu, Zoldaranha, 703, o telefone 3241 7087, filial em Itabaiana, Avenida Pedro Teles Bagosa, 3520, o telefone 3431 4030, Ponto Diesel, uma empresa fundada há mais de 25 anos, especializada em injeção mecânica e eletrônica diesel, rua Acre, 1936, bairro Seguira Campos, o telefone 3259 1359, Ponto Diesel, seu posto Bosch de Segi. O governador também tem dito o delegado doutor Adelmo, que ele não tem culpa que lá atrás a categoria Polícia Civil quis acabar com os penuricalhos da SSP e aí deu no que deu, a extinção da periculosidade. Como é que a categoria responde? Boa noite para o senhor. Muito boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, poder conversar com o povo de Sergipe e prestar importantes esclarecimentos sobre o Movimento Polícia Unida e nossa justa e constitucional reivindicação. O que ocorreu durante a reestruturação remuneratória tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar foi uma indevida supressão do adicional de periculosidade, que foi tratado pelo governo como um penduricalho, como se fosse uma mera gratificação, desconsiderando por completo a sua natureza e a sua envergadura constitucional. Ou seja, por se tratar de um direito social fundamental, indisponível, irrenunciável, inalienável, inafastável de todo trabalhador que corre perigo por conta de sua profissão, ele não poderia ter sido suprimido. De sorte que ocorreu essa falha técnica durante a realização das reestruturações remuneratórias. E o governador, na entrevista que concedeu ontem na Rádio Fã a Narciso Machado, reconheceu que o governo errou. O governo errou. Ele reconheceu. E isso é muito importante para nós e isso é fruto da nossa luta. Porque quando iniciamos o movimento Polícia Unida, em dado momento nós deparamos um parecer da Procuradoria do Estado que entendia que o adicional de periculosidade não podia ser concedido para nós. E nós provamos, nós ocupamos todos os meios de comunicação social, trazendo uma robusta e fundamentada argumentação jurídica sobre a absoluta legitimidade, absoluta necessidade de o adicional de periculosidade ser implementado na remuneração dos trabalhadores policiais e bombeiros do Estado de Sergipe. na reunião presencial que houve do movimento Polícia Unida com o governador ele disse estar disposto a deixar de lado aquilo que ele chamou de óbices jurídicos que na verdade inexistem. O único problema jurídico do adicional de periculosidade é o seu descumprimento, é a sua inexistência na remuneração dos trabalhadores policiais que precisa ser constitucionalizada. Depois disso, o governador vem a público e diz claramente que o governo errou durante a realização das reestruturações remuneratórias. E isso é importante porque isso mostra a seriedade do movimento Polícia Unida que faz uma reivindicação sólida, a reivindicação da regulação de um direito constitucional que se encontra inscrito tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Existe um determinado momento em que o radialista Narciso Machado ele elenca alguns movimentos sociais e pergunta sobre a relação do governo com esses movimentos sociais e cita dentre eles o movimento Polícia Unida e na realidade o governador faz uma colocação sem determinar sobre qual movimento está se referindo em que ele diz que existem pessoas prometendo o que não tem. Eu não sei se ele falou do movimento Polícia Unida mas se foi o caso eu posso dizer com muita tranquilidade que nós nunca prometemos nada. O nosso verbo não é prometer nosso verbo é lutar o nosso verbo é reivindicar esse é o nosso verbo é o verbo lutar é isso que estamos fazendo e durante um ano e um dia nós atuamos de forma exclusivamente diplomática agora por conta da inexistência de um acatamento ou de uma contraproposta a nossa proposta na reunião com o secretário de administração foi que tivemos de realizar uma deliberação pela operação Polícia Unida que é de fato uma operação legalidade e eu gostaria de dizer também que quando ele fala prometendo o que não tem prometer não faz sentido porque o nosso verbo é lutar não é prometer nunca prometemos nada e nós agora quanto a não ter eu gostaria de dizer com muita clareza temos sim temos direito ao adicional de periculosidade porque é direito constitucional e temos direito a que ele seja regulado sim através de uma lei na Assembleia Legislativa por uma razão muito simples direitos constitucionais não são ornamentos não são adornos não são enfeites abstratos no ordenamento jurídico são veículos de dignidade e eles existem para serem plasmados materializados na realidade prática da vida portanto o nosso movimento é sólido é um movimento que está sustentado em razões de direito e de justiça e nós estamos nos comportando sempre com diplomacia com racionalidade e com seriedade e quando o governador falou várias vezes sobre mentiroso sobre mentiroso sobre falar para enganar os colegas ele falou data máxima venda no vazio porque a única coisa que dissemos sobre a reunião foi que ele prometeu a abertura de um diálogo sobre o adicional de periculosidade na secretaria de administração e ele cumpriu o que prometeu foi aberto sim esse diálogo no dia 5 de agosto agora não houve a contraproposta e por não ter ocorrido a contraproposta foi necessário energizar o movimento mas em nenhum momento dissemos que ele prometeu o adicional de periculosidade nunca dissemos isso foi uma acusação absolutamente vazia eu acho que o governador considerando-se a grandiosidade do cargo que ele ocupa precisa ter mais serenidade nas suas manifestações em meios de comunicação de massa o movimento polícia unida é feito por pessoas sérias que estão lutando com racionalidade com muita seriedade e que exigem sobretudo respeito agora são exatamente 18h55 antes de passar a palavra a doutora Flávia Félix doutora Flávia não quer falar não, o sargento Moraes como é que falou? pronto, o sargento Moraes também está aqui vamos ouvir porque foi aqui na Rio foi com o nosso repórter Alex Azevedo que o governador começou a ficar digamos que estressado com as perguntas relacionadas a polícia unida coloca no ar eu só tenho com as perguntas eu não tenho recurso 70 milhões de reais para pagar a classificação que é o governo da Comissão Unida. Com todo respeito, a terça de 25 mil reais por mês tem uma classificação de 10 mil. Eu já descobri, não disse que não vou fazer, mas você não existe, não. Porque nós estamos nessa semana inaugurando a reforma e a pressão do Zid. Ela vem você com o governo da Comissão Unida. Para o senhor da Véu, para o senhor da Véu, será que ela vem você com o governo da Comissão Unida? Então, amigo, a Comissão Unida tem um canal de discussão. O governador, a partir exatamente dessa entrevista, é que provocou reações da Polícia Unida e o governador se colocou, inclusive, à disposição para a entrevista, que também tornou-se polêmica quando ele coloca que a polícia recebe 25 mil reais, que é mais 10 mil reais de gratificação. Sargento Moraes, boa noite. Qual é o passo agora que a Polícia Unida vai dar? Porque está na cara que o governador não vai atender o pedido da categoria. Não vai ter adicional de periculosidade para a categoria. Boa noite, Moraes. Boa noite, meu querido Jair de Santana. Que prazer vou te retornar aqui no Rio FM. E aqui, ao lado desses dois baluardes, essa grande delegada, o Bandeira, um fantástico, um que está empenhado dia a dia no movimento. Eu estou até uma pelagem indiscutível. Mas o governador foi infeliz. O governador, um trato fino com o pessoal da imprensa, você que cobriu sempre, fez várias entrevistas com o governador, sem estar com saúde, já com doido bem pra casa, cuidar dos netos, não gosta mais do povo, né? Fim de carreira. Mas ele tem uma dívida enorme com os policiais civis, com os militares de corpo de bombeiro. Porque o governador que veio pra resolver a situação. Então ele veio pra resolver, e pregou isso lá na campanha eleitoral, tem que resolver. É uma dívida que ele tem que pagar com os policiais civis e militares de corpo de bombeiro. E essa falácia do governador, não se deixa enganar a população, governador. Ele vai chamar 500 policiais. Fez ali um jogo político, propaganda eleitoral pro professor dele, que tá indo por aí pela frente. Mas ele disse que não vai ter condição de pagar a privilégiosidade, porque se for pagar a privilégiosidade, ele vai ter que atrasar a salária do servidor. Aí coloca toda a categoria do servidor público. O governo tem que dar um jogo de gestão. Tem que cortar os seis gurdos que tem no governo. É? É, gordo, robusto, pra poder cuidar da segurança. Porque segurança é caro, meu amigo. A vida do policial não tem preço no cara de Santana. Entendeu? Só que o discurso bonito, o abraço, no caixão, o cara vai ser putado com sete palmos. Não queremos isso. O governo tem essa delas enorme. Então, quem tá governando, quem tá no governo, comandando, tem que fazer o quê? ajuste nas finanças do Estado. Olha que o governo teve agora, no quadrimestre, lá na Assembleia Legislativa, um aumento de 32% na receita do governo. Entendeu, não? Então, essa história do policial, um soldado ganha três mil e poucos reais, no cara, Jair de Santana. Se mata trabalhando pra ter esse serviço extra, pra poder dar dignidade à sua família. Entendeu? Deixa seus filhos, sua mãe, seus netos em casa, e fica o tempo todo na farda, na viatura, pra poder dar dignidade. E tem mais essa, o cara Jair, muitos policiais militares estão tristes em ter os filhos das escolas particulares que não podem pagar a despesa. Então, colocando a escola pública, certo? Voltando lá atrás do que era antes. Então, hoje, Sergipe é o 26º Estado que o governo pior salário dos policiais militares do Brasil se evite o corpo de bombeiro. E o governo vem pra cá com essa falácia que vai chamar mais policiais. Ele tem que chamar mesmo, porque prometeu na campanha. Mas tem que dar também o que é de direito para o pessoal de percozado. Meu caro Jair, muito obrigado. Um abraço. Um abraço pra vocês. Os escravos não temos. Um abraço pra essa linda produtora, a Sandra, né? Ela é a mulher que vai do resort lá na Bahia. Um abraço. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Adria do Andeiro, um grande abraço. Qual o passo? Em rápidas palavras. Greve, pela frente e o que é que pode vir aí? Tudo que tiver pra ser decidido, a gente vai fazer isso em assembleia com os colegas policiais. Eles já estão cobrando, certamente, na próxima reunião com as lideranças, a gente vai pautar a data da nossa próxima assembleia. Greve, paralisação, qualquer outro movimento que os lideranças nunca defenderam isso, deverá ser decidido com toda a categoria, não só as lideranças do movimento polícia unida. Um abraço, delegado. Adel, um abraço. Viu? Conto sempre com o espaço aqui do programa. Um abraço, muito obrigado. Até mais, então, colocamos um ponto final na edição de hoje do Jornal da Rio, segunda edição. Vou embora, correndo, porque daqui a pouco eu tenho o nosso Mengão, na Libertadores. Um abraço, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.